O pé é o do décimo que eu já acredito. Comprou! E aí, rapaziadinha, beleza, mano? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa, rapaziada? Família, é o seguinte, pai, você que é novo aqui no meu canal e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Matheus, sou aqui do litoral norte de Ubatuba. E, rapaziada, nesse canal, cara, a gente pega altas ondas, a gente vai pra vários picos aqui de Ubatuba. E, véi, se você é novo no canal, já se inscreve aí pra vocês não perderem nenhuma aventura que a gente vai fazer ainda, rapaziada. E, rapaziada, antes da gente começar essa doideira muito louca aí, se liga nessa pranchinha aqui, pai. Isso é louco! Isso aqui é uma pranchinha da Sailor, quer dizer, top pra caramba. Ela é uma PU, ela é uma 5'5", largura 18 e 1 quarto, e 23 litros, tá ligado, rapaziada? Rabetinha squash. Deixa eu ver, mano. Ó, já apertou, né, cara? Irada, mano. Isso é louco, pai. Essa aqui foi minha primeira parceria de prancha. Mano, irado, só surfei com ela uma vez ainda, pai. E hoje o mar promete, tem acho que meio metro de onda, por aí, o mar tá crescendo ainda, pai. E, rapaziada, você comprando uma pranchinha dessa, vocês têm um descontinho muito bom, hein, mano? Vale a pena vocês conferirem. Deixar o Instagram deles aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar o site deles aqui embaixo, confere lá. Lá tem vários modelinhos de prancha, tem pra iniciante, tem pra surfista mais avançado. Mano, dá pra vocês escolher, cara. Vocês mandam a medida pra ele lá que vocês querem da prancha e automaticamente ele vai fazendo e tal. E, velho, ele envia aí pra sua casa, pai. Isso que é o melhor, tá ligado? Você não precisa nem sair de casa pra fazer uma pranchinha dessa aqui, ó. Mano, a pranchinha é animal, pai. Animal. Sim. Sim, tempo ruim. E lado, olha isso. Levinha. Mas, gente, a gente vai passar ali numa lozinha ali, tá ligado? Vamos fazer um vlogzinho animal aí pra vocês. A gente vai passar ali na Diju. Pra quem não sabe, eu tava com um adesivo aqui na prancha aqui da Diju. Mas isso aqui acabou ficando muito grande, tá ligado? Aí acabou matando a nossa marca da Sailor aqui, tá ligado? Aí eu vou pegar um menorzinho pra colar aqui da borda. Ou aqui embaixo, aqui assim, ó. Ou aqui de lado. Não sei, vou ver ainda. Partiu? É logo ali na frente, pai. É aqui perto da cidade, tá ligado? Quer dizer, é aqui na cidade, né, rapaziada? A Diju não tem erro, não. Aqui é onde eu trabalhava. Opa. Não deu um contato. Opa de fora. Será que vai tá aberto, pai? A Diju? Acho que vai, não vai? Ó. É na rua principal, pai. É na rua do Deolinho, ó. Pra quem não sabe que é Deolinho, é uma escola. Vamos ver se o Diju tá aí. É aqui, ó. Ó. Vamos entrar. Vamos ver se ele tá aqui. Oi. O Diju tá aí? Não? O que você tem mais tarde? Tá bom. O que você passa aí? Matheus. Não, eu falei pra ele que ia vir pegar uns adesivos aqui. Você sabe? É um... É pequeno. Só um pouquinho assim? Sim. Não, um pouquinho assim, ó. Tá? É, rapaziada. O Diju não tá aqui não, mas... Vou pegar os adesivos aqui e vamos pro mar, né, pai? Pelo menos vocês já conhecem o lugar. Opa. Vicente, tá? Aê, se liga. Dá um salve pra molecada aí, cara. Molecadinha que me tromba na rua aí, tá ligado? Molecadinha dá um salve, falando que é meus parceiros, acompanha meu canal. Queria mandar um salve pra vocês aí, só não vou saber o nome de vocês, pai. Tão chegando já na praia aqui. Tão vindo por outro caminho, tá ligado? E, rapaziada, é o seguinte, mano. Pra você aí que é sonhador, nunca desiste do seu sonho, tá ligado? Todo começo é difícil, mano. E, velho, degrau por degrau, cara. Hoje eu só tô onde eu tô, porque lá atrás eu decidi que um dia eu chegaria nesse nível, tá ligado? Eu sei que eu não sou num nível muito grande, mas, velho, eu sei aonde eu quero chegar, mano. Deus vai me ajudar, tá ligado? E eu vou alcançar um milhão de inscritos nesse canal, tá ligado? Mano, seja ambicioso. Tenha metas grandes, tá ligado? Agora, uh, deixa lá. Tenha metas grandes, porque Deus, uh, Deus ajuda, Deus ajuda, moleque. Mas, mano, outra dica, pai. Sempre faça o bem, tá ligado, rapaziada? Não tenta atrasar o lado de ninguém, tá ligado? Não mente. Trata bem sua família, tá ligado? Seus pais, sua mãe, seus amigos. Ajude eles, tá ligado? Não inveja ninguém, tá ligado, pai? Porque, mano, a prosperidade vem, mano. Todo dia acorda cedo, agradece a Deus, faz sua caminhada. E nunca desista, pai, nunca desista. Insista, persista, que o dia vitória é garantido, irmão. Você tá ligado? O bagulho é doido, mano. Coloca tudo na mão de Deus e bora. Chegamos aqui na APG. Provavelmente tem umas ondas, mano. Tem uma série ali. Ó aquela série lá do maninho. Ih! Ó direitinho correndo lá embaixo. Olha o moleque louco. Nossa, é ali mesmo. É ali, né, legal? É ali, né? Lógico. É nóis. Ó, ó. Ó, velho. É. Ó, irmão. A gente voa pra caralho, mano. É, rapaziada. Essa semana vai ter praia diferente, hein? Amanhã já vou buscar umas ondas diferentes, tá ligado? Porque o suelho tá entrando agora, pai. Então lá pras outras praias provavelmente vai tá pequenininho igual aqui. Então nem compensa eu ir pros outros lados agora, né? Não dá não, né, rapaziada. Não dá nem compensa eu ir pros outros lados. Agora 100% gelada. Hoje tem meio metro aqui cara, tem uma valinha, vamos ver se não vai conseguir achar boa. Segunda queda com a pança nova, na vara, tem que ver. I'll be dead, I'll be dead, I'll be dead, just as we slow, I'll be dead, he'll be right for me today. Não vai conseguir achar uma torta, não vai, não vai conseguir. Ah! O pé saiu do décimo, que já se dito Contou Respondeu O pé saiu do décimo, que já se dito O pé saiu do décimo, que já se dito O pé saiu do décimo, que já se dito Foi, foi Foi, foi E o Marvado voltou 2 aéreo rodou É a mesma onda agora Bichão é foda E a onda que abriu dali Pegas boas Agora que arrumim Foda 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 Esqueidão, né? Fua É... Fua Já foi que foi Se tiver se uma lá atrás, né? Haha Fala Vamos lá, cão Tá acabando aqui, ó Aero Caralho 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 Vamos lá. Ah!